Beleza galera, canal de pinturas, já vai dando aquele soco no like, se inscrevendo no canal. Hoje a gente vem com cimento queimado, na cor prata, souvenir, sendo passada a segunda demão. Aqui já tá secando, cimento queimado, cor prata, souvenir. Aquela parte lá vai também. E essa parte aqui, que já tá sendo aplicada a segunda demão, secando. Prata Souvenir, comprado na Mafiaza Tintas. Se inscreve no canal, soca no like, um dos ladinhos a propaganda da loja, Mafiaza Tintas. Uma das mais completas, na linha de Souvenir, para efeito, e pintura, Mafiaza Tintas. Elite Pinturas. Soca no like.